Grama, Andresa Morim e você, oferecimento Marelo, Teresópolis. Olá, no programa desta semana nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado as nossas autoridades e também o nosso país. Se tornou um problema de saúde pública no Brasil e também no mundo. Eu estou falando sobre a obesidade e é extremamente necessário reverter esse processo. Isso não é uma tarefa fácil, mas a obesidade está relacionada com diversas doenças crônicas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conhecer a Jaqueline Dias, vamos conversar com ela e entender um pouquinho como ela conseguiu reverter esse processo saindo da obesidade. Tudo isso no programa de hoje. Não saia daí! Música 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 Estamos de volta e o assunto agora é que a minha querida Jaqueline Dias. Obrigada, Jaque, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Andresa, o convite. Muito bom ter você aqui, porque eu já faço, acho que já faço um pouquinho parte da sua história, né, Jaque? Com certeza, muita coisa, né? Então, e assim, tenho acompanhado a sua evolução, a sua história de vida mesmo, né, Jaque? E por isso que eu decidi convidá-la, porque eu sei que você é um incentivo para tantas outras pessoas que também necessitam de um start, né, Jaque? É verdade. Um incentivo para começar a mudar. É, nunca imaginei, né, que isso fosse acontecer, assim, que um dia seria referência para alguém, né? Mas, enfim... Ah, isso é maravilhoso, né, Jaque? Sim, com certeza. Bom, e essa história começou há quanto tempo, Jaque? Como que começou essa preocupação com o emagrecimento? É, na verdade, em julho, né, do ano passado, eu tive um problema, né, de uma crise hipertensiva, associada a uma labirintite. Aham. E minha pressão começou a oscilar durante uma semana, mais ou menos, o máximo que chegou foi 14 por 10, foi quando eu fui para a emergência, né, e fiquei em observação. E aí, eu já tinha alguns exames de sangue prontos, mas não queria muito acreditar, né, naqueles resultados. Aham. E aí, foi quando eu fui orientada a procurar um cardiologista, né, e fui ao médico e ele me orientou, né, ele que me deu, na verdade, o grande estalo, assim, né, que a gente precisa ter. E a minha glicose já estava no limite, né, estava sem o meu índice glicêmico e o meu colesterol também estava bem alto, o meu triglicerídeo, ou seja... Tudo no limite. Tudo já... Gritando, né. Estou passando do limite, né. Ele me examinou toda, né, e tal, sua pressão já está normal, só que a sua glicose está no limite e você está com sobrepeso. Nossa, aí, né, ele falou, se você não emagrecer, você pode ficar diabética. Para mim, foi o suficiente. Aí você leva um susto, né, Jac? É, porque eu acho que ficar diabético por hereditariedade é uma coisa que não tem para onde fugir. Né, mas ficar diabético, para mim, foi o que veio na minha cabeça na hora. Ficar diabético por relaxamento, né, porque eu desisti de mim, não é justo comigo, né. Sim, porque foi uma condição que você poderia mudar, né. Exatamente, que só dependia de mim. Dependia de uma atitude, né. Exatamente. De começar a fazer alguma coisa. Só eu podia fazer isso por mim, né. E aí, naquele dia, eu decidi que eu não chegaria aos 40 anos gorda mais, né, que eu estou com 39, faço 40 em agosto, agora desse ano. E aí, esse dia foi realmente fundamental para mim, né. Você teve uma conscientização, né, que começou assim, até lá. Como se tivessem ligado um botão em mim mesmo, né, a corda, né, assim, do jeito que está, você não vai ver sua filha adulta, né. E aí, foi quando eu resolvi entrar na academia. Falei, bom, vamos começar para a atividade física. Como a minha vida inteira eu fiz dieta, eu já tinha mais ou menos uma noção de como começar, né. Que a gente sabe o que faz mal, na verdade. Hoje em dia, a mídia, né, ela traz informações e nós temos acesso a essas informações de como se alimentar melhor. A internet, né, ajuda muito nisso tudo. E como eu faço dieta desde 17 anos, então eu já sabia mais ou menos o caminho que eu tinha que traçar, eu só não tinha coragem para isso. E aí, eu me matriculei na academia mais uma vez, só que com a consciência de que eu não podia parar mais. Com desejo, né, com vontade de continuar. E aí, muita gente me criticou, falou, ah, você é bobeira, você está bem, né, não esquenta a cabeça com isso, daqui a pouco você emagrece, né, e tal. Você vai ficar neurótica, né. Mas eu me fiz uma proposta, né, eu fiz uma proposta para mim mesma, de perder 30 quilos em um ano. Era a sua meta? Era a minha meta. E isso começou, então, em junho de 2013? Em julho. Em julho de 2013. Foi tudo junto, assim, né. E aí, mas eu ainda demorei um pouco, né, porque a gente ainda fica relutando um pouco e tal. Você começa refletindo e até... É, fica arrumando desculpa, né, mas eu trabalho. Na época, eu estava trabalhando muito, trabalhava às vezes 12 horas por dia. Com ritmo intenso. É, e aí, ah, não, vou ficar muito cansada, não vou aguentar, não vou conseguir acordar cedo. Sendo que eu já tinha que acordar cedo para botar filho para a escola, então, era desculpa mesmo. É, como via. Mas, é, mas aí, em setembro, foi quando eu realmente comecei tudo, né. Sim. Quando eu comecei, na verdade, na academia, já tinha emagrecido um quilo e pouquinho, mais ou menos, só cortando o excesso da besteira, né, que a gente... O excesso de bobagens que a gente faz, né. É. E aí, já tinha dado essa diminuída de um quilo, mas eu não queria um quilo por mês. Estava satisfeita. É, não. E esse processo do início da atividade física foi muito difícil, já, que, assim, como que era a sua motivação? Não, Andresa, eu estava, eu estava tão determinada, sabe, que eu falei assim, não, vamos, o professor ontem até comentei isso com ele, que ele falou, quando ele fez a minha primeira avaliação, né, ele me olhava com cara de pena, sabe, eu estava com 97 quilos, né, no dia da avaliação 96 e 200. Sim. Então ele olhava pra mim e falou assim, gente, essa menina não vai chegar, coitada, nem uma semana, né, de academia. Mas ele foi super, sabe, atencioso e tal, na hora de prepararem minha série também, super cautelosos, né. E aí eu fui. E aí eu sempre fazia um pouco mais de bicicleta do que eles mandavam, sabe. Você ia além. É. Você estava um pouco mais. Aí um dia ele falou pra mim assim, vai pro transporte. Eu falei, não consigo. Não, vamos. Aí eu fui. Eu fiz dois minutos de transporte, quase morri. Sim. Sabe. Eu assim, falei, gente, eu tô morrendo mesmo, né. Realmente tá tudo muito ruim, assim. Mas eu não... Continuei, né, com a bicicleta. Aí um dia eu fui, fiz dois minutos e meio, outro três. Foi evoluindo. E o transporte realmente é difícil, né, Jaqueline? É. Não é um exercício fácil. É bem pesado. Ainda pra quem não está condicionado, não é uma tarefa fácil. É. É bem complicado. E aí a gente... Eu ia todos os dias. Eu vou todos os dias, de segunda a sexta. E continuou morrendo, isso? Continuou. Agora até com outras atividades, né. Já incluiu. É, porque a gente vai querendo mais, né. Jaque, quanto que você começou a perceber que precisava de um acompanhamento nutricional, que precisava de um reforço assim na dieta? Peraí, não responda ainda. Depois dos comerciais, você responde pra gente. Tá ok. Tchau.